A saúde das gestantes esteve em discussão hoje no plenário. O aumento no número de cesáreas e a implementação do centro de parto normal no município de Toledo, no oeste do Paraná, foram os temas debatidos no grande expediente da sessão plenária. A convite do deputado Schiavinato, do PP, a farmacêutica Andressa Caroline Miller e a psicóloga Adriana Liel Silveira falaram sobre o assunto para os deputados. 65% dessas cirurgias são de cirurgias eletivas, são chamadas cirurgias eletivas, pois a mulher nem chega a entrar em trabalho de parto. E isso causa grandes riscos, tanto para a mulher com aumento da morte materna, quanto para o bebê. É importante saber que dentro do conceito do nascimento da criança, o programa procura fazer com que a mulher tenha liberdade absoluta de poder ter a sua criança do método e da maneira natural, que é importante, é como viemos à vida no passado, né? E que deve ser seguido essa tradição pelos procedimentos feitos aí dentro desse programa do gesto Toledo. De acordo com Andressa, em todo o país são gastos cerca de 80 milhões de reais por ano, com cirurgias de cesáreas no Sistema Único de Saúde, valor que poderia ser aplicado em mais investimentos. Para melhorar as salas dos hospitais, para implantar centros de partos normais em todo o Paraná, que já é uma portaria do Ministério da Saúde, só falta ser cumprido, mas precisa de dinheiro, da verba, a gente sabe disso. E é isso que a gente está lutando, para que esses hospitais sejam equipados, para que os médicos e os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos, doulas, possam trabalhar com dignidade e também tenham acesso a um lugar melhor, as gestantes tenham acesso a um lugar melhor para ter seus filhos, né? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos nascimentos na rede pública acontecem por cesariana. Nos partos cobertos por planos de saúde, esse número é ainda maior, aproximadamente 85%. Índices que preocupam se observar a indicação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que apenas 15% dos partos sejam feitos por cirurgia. A psicóloga trouxe outros dados. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta que mais de 70% das mulheres no início da gestação desejam ter o bebê por parto normal. Essa ideia muda, porque no decorrer do período, algumas informações erradas acabam assustando as futuras mamães. As gestantes, elas têm resistência por falta de informação. Se elas tiverem informação adequada, elas não vão ter resistência. Então, é a minoria que tem. Tanto que foi falado, né, que hoje mais de 70% das mulheres no início da gestação optam pelo parto normal. Durante o pré-natal, elas acabam perdendo essa vontade também, porque são minadas com informações negativas, que elas podem morrer ou que seus bebês podem morrer também. Mas não é bem assim. Então, é importante trabalhar isso já no pré-natal, para que elas cheguem. Os hospitais, eles têm aberto, aos poucos, junto com os médicos, eles estão se abrindo para que sejam feitas essas práticas mais humanizadas. É devagar, mas estão melhorando. Em julho, uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde entrou em vigor. A medida estabelece novas regras para a realização de cesarianas via plano de saúde. A cobertura do parto cirúrgico só deve acontecer mediante justificativa médica ou um termo de consentimento assinado pela gestante. Na rede pública, ainda não existe regulamentação. E no meio de tanta polêmica sobre o assunto, Andressa explica que elas não são contra a cesárea. Cesárea sim, quando necessária, porque graças a Deus foi inventada. A tecnologia hoje nos permite salvar muitas vidas também, com certeza, através da cesariana. Mas que ela deixe de ser realizada antes da mulher entrar em trabalho de parto, porque aí o bebê sofre muito mais risco de ser prematuro, de nascer prematuro, precisar de UTI na Natal, a mulher precisa de muito mais medicamento depois para se recuperar de uma cirurgia de médio porte, sem falar nos riscos de morte. Então a gente quer que ela seja usada com moderação. Cesariana sim, mas quando necessário.